As operadoras não querem ser vistas apenas como pipelines, mas ao mesmo tempo elas ainda têm uma forte presença de serviços tradicionais que hoje não têm tanta expressão e não conseguem ampliar a rentabilidade delas. Qual é a dificuldade que as operadoras têm hoje para mudar o modelo de negócios? Eu acho que você passa por duas dificuldades básicas. A primeira é um problema econômico financeiro. Você, sim, tem alguns serviços antigos, como por exemplo SMS ou simplesmente de voz, que hoje fazem parte, uma grande parte da receita e da lucratividade das empresas, então é fácil você entender que você não pode simplesmente abandonar esse tipo de serviço. Por outro lado, como você usar essa infraestrutura que serve tão bem a esses serviços, entre aspas, mais antigos, para colocar os novos serviços. E essa é a segunda grande dificuldade. A infraestrutura, naquela época, não foi pensada para tratar você como um cliente, um cliente individual. Ela foi pensada para tratar um telefone, um número de telefone, para ser mais exato. E hoje em dia, existe uma discussão se você é um CPF ou se você é um e-mail ID. Então, acho que a segunda grande dificuldade, e que está se passando e está nessa discussão, que está exatamente nessa discussão sobre o digital officer, é tomar decisões de como transformar a infraestrutura existente hoje, que serve a outra grande parte do negócio, para servir a essa parte do negócio que está nascendo, relativamente pequena, mas que pode ser bem servida se a sua infraestrutura for pensada para isso. Nós estamos vivendo um momento em que TELs e OTTs não conseguem muito sentar à mesa para negociar parcerias. Tem essa questão das OTTs usarem infraestrutura e não remunerarem, como as TELs falam. Mas a gente percebe que, além desse problema, a gente está vendo a internet das coisas. As TELs estão prontas para a internet das coisas quando a gente enxerga que a indústria automobilística está tomando a frente com os carros conectados, por exemplo? Eu acho que a sua pergunta é bastante relevante e eu diria, eu colocaria um desafio diferente. Será que a sociedade está pronta para a internet das coisas? Os exemplos que você estava colocando agora há pouco, na minha opinião, elas são demonstração da transformação que está acontecendo e que está demonstrando uma maturidade maior das diversas partes envolvidas. Por exemplo, quando há vários anos atrás a gente falava de internet das coisas, a gente sempre falava que a TEL deveria tomar a liderança sobre isso. E a gente viu que existiram vários fracassos nesse sentido. Hoje em dia, quando você fala que o carro, ou mais que a indústria automobilística é que faz os lançamentos e faz os anúncios com relação ao carro inteligente, em parceria cooperadora, você já vê uma mudança da forma de pensar. Qual é essa nova forma de pensar? É de que eu entro no negócio, nesse novo modelo de negócio, aonde eu posso agregar valor. Ele agrega, a indústria automobilística agrega os carros, agrega a sua presença, a necessidade de conveniência e a TEL oferece a rede de comunicações e uma forma de suportar toda essa rede de forma, digamos, de alta qualidade. Então você vê que existe uma nova mentalidade na qual não é que eu, operador, necessito ser a pessoa que vá fazer tudo, mas que eu vou encontrar parceiros para montar um ecossistema que funcione e que seja rentável, tanto para nós como para os outros parceiros. E essa, eu acho que é a mudança fundamental de forma de pensar e que vai levar a gente a ser mais bem sucedido na exploração do mundo da internet das coisas. Nesse modelo de internet das coisas, a gente precisa de infraestrutura. As redes precisam ficar muito eficientes, ter qualidade. É pular para o 5G, é você ter um backhaul poderoso. E a gente sabe que a América Latina e o Caribe têm problemas ainda de deficiência de infraestrutura de rede. Qual é o estágio? A América Latina e o Caribe, ela está preparada, e eu incluo o Brasil, para ser um polo de ações de internet da coisa? Olha, eu acho que é assim, você tem razão. A internet das coisas exige uma infraestrutura bastante sofisticada. Na verdade, ela exige uma infraestrutura bastante, digamos assim, confiável. Eu diria assim para você, não é igual em toda a região da América Latina, ela é bastante heterogênea. Existem cidades e localidades que estão preparadas para esse tipo de coisa. Quando vier o 5G, a expansão das próprias redes 4G, eu acho que as operadoras vão dar possibilidades para isso. Eu acho que o principal desafio que vai se colocar para as operadoras e para todos os jogadores do mundo da internet das coisas, é quais são os modelos que vão fazer sentido para a região da América Latina. Veja só, o modelo do carro parece que faz sentido em qualquer lugar do mundo. É certo que, no caso do Brasil, o nosso banco de dados, sobre qual restaurante mais conveniente que existe perto de você, é tão pobre que, basicamente, você ter isso dentro do carro não traz muito valor agregado. Por outro lado, como eu falei para você, eu acho que existe uma maturidade no mercado onde a operadora entende que ela não pode fazer tudo sozinha. Os outros jogadores do mercado, inclusive o governo, entende que eles não podem ditar todos os termos e que juntos eles podem gerar um modelo mais interessante para o consumidor final no Brasil. Você colocou a questão das operadoras, do governo, mas os próprios fornecedores também estão tendo que mudar, estão tendo que rever o seu modelo de atuação. Qual é o papel do fornecedor nesse cenário? Eu acho que o fornecedor, ele tem dois papéis fundamentais aqui. A primeira coisa é um pouco do que você perguntou anteriormente, que é tangibilizar essa necessidade e como resolver essa necessidade. Então, por exemplo, todos os nossos sistemas da Amdocs, hoje em dia, eles não trabalham com o conceito de atender a um número telefônico, mas sim atender a figura do cliente. Se o cliente tem vários produtos, inclusive não de telecomunicações, como por exemplo um livro ou um conteúdo, como um conteúdo de Netflix, os nossos sistemas são capazes de atender e suportar esse tipo de transação de negócios. Então, esse é o primeiro papel do fornecedor, é dar opções baseado nas tendências do mercado atual. A segunda coisa que os fornecedores têm que fazer é montar modelos de negócio e modelos de entregas de serviço que permitam as operadoras serem mais ágeis e mais rápidas. O que eu quero dizer com isso? É montar modelos onde a gente não tem que dizer para um cliente que o projeto de modificação de transformação vai levar dois ou três anos para acontecer. Mas a gente, como fornecedor, poder dizer, olha, nós vamos oferecer para você um processo de transformação que vai te dar alguns benefícios no primeiro seis meses, outro em nove meses e outro em doze meses. Pode ser que continuemos levando os mesmos dois anos para fazer as coisas, mas a gente vai ser capaz, e hoje a Amdocs é capaz de oferecer soluções que podem ser implementadas de forma progressiva e trazendo benefícios para os seus clientes. Então, essas são duas coisas bastante importantes do ponto de vista dos fornecedores. E uma terceira coisa que eu queria comentar, que eu estava quase esquecendo, é o seguinte, os fornecedores hoje, por esse papel estratégico que eu acabei de comentar com você, de ajudar a fazer a transformação, é muito mais importante que esses fornecedores tenham uma saúde financeira impecável. Uma empresa que vai depender de você para fazer esse tipo de transformação, não pode ficar se perguntando todo dia se a empresa tem dinheiro ou mais dinheiro para fazer um investimento que precisa fazer em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje em dia, um ativo bastante importante que a gente traz para as operadoras é justamente a estabilidade financeira que uma empresa como a Amdocs tem.